Música Saudações Netbebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube E hoje estamos aqui com o Fortnite As modificações, algumas modificações que eu já tenho reparado Desde as últimas correções, os últimos patchs da semana 3 Igual estava aqui a ver, vocês conseguem ver aqui os caminhões e os carros Você vê ali uma pequena estrada e não tinha reparado nisto Aqui muito perto do chão não dá quase para notar Aqui nota-se uma estradazinha É o que eles gastaram até chegar além ao Dusty Portanto, uma das novidades, alterações do mapa É o meteoro que caiu em Dusty, ter perdido o brilho Portanto, não tem cá nada agora, perdeu o brilho todo Tem aqui nada, cá dentro também não se nota nada, nada de nadinha Completamente negro Há aqui um lootzinho Há aqui um lootzinho para apanhar Há aqui umas muniçõesinhas, portanto É uma boa referência para caírem E há alguns telescópios por aqui espalhados Mas outra das novidades é Portanto, aqui na zona em que mais pessoal cai Nos towers que basicamente sofreu a grande remodelação desta correção Portanto, temos aqui a cratera já tapada Temos aqui um caminhão com um lootzinho frigorífico E a transportão se faz Temos ali outro baú E basicamente isto está a ser reconstruído, certo? Portanto, taparam a cratera, agora vou reconstruir este prédio e tal Fica tudo já muito mais moderno E a coisa fica por aqui, se calhar Digo eu O que é que acontecerá aqui nesta zona brevemente e durante esta Season 4? Não sabemos Portanto, aqui foi onde caiu um meteorito Que partiu aqui esta zona toda E agora temos aqui uma carrinha Que está sobre a cratera agora tapada Já não existe aquelas pedras que faziam o pessoal saltar mais E que dava alguma vantagem sobre os adversários E isso às vezes chateia Principalmente aqui nesta zona E vamos à última modificação Que está mais ou menos aqui para este lado Vamos andar aqui um pouco De resto, não notei assim grande coisa A não ser aqui Uma modificação Já mais Digamos que Como está a começar o verão Gostava mesmo de comer um geladinho Mas agora não posso Porque está aqui esta carrinha Que substituiu a carrinha dos lados que estava aqui Vocês veem aqui Fork, knife Portanto, garfo e faca É uma carrinha de comida Não sei o que é que diz aqui Não se consegue ler o tabuleiro da emenda Mas é uma carrinha que está aqui E só tem este símbolo e este logotipo Eu pensei Bem, temos aqui um X Vocês veem que isto é um X Será que vai acontecer alguma coisa A esta zona do mapa? Vocês não veem aqui Crateras Relativamente perto Portanto, não tem crateras aqui perto Será que vai acontecer alguma coisa A esta zona do mapa? O que é que vocês acham? E basicamente foram estas 3 as modificações Que eu notei Nesta atualização Da temporada 4 Semana 3 E Se houver mais alguma Digo aí nos comentários E também se eu estiver certo quanto a esta Suposição de acontecer qualquer coisa aqui Ou de Aterrar aqui qualquer coisa Digamos assim Porque isto para mim é um X Marca qualquer coisa Ok, em cima não dá para ver Mas pronto E é isso Portanto Se tiver alguma opinião sobre isto Comentem aí nos comentários Digam aí nos comentários então A vossa A vossa opinião Se eu estou certo Se eu estou errado Outra coisa qualquer Deixem a subscrição Deixem o like Já sabem que as live streams agora são na Twitch Tento fazer mais ou menos à noite Uma hora ou uma hora e meia Coisa assim Não muito mais que isso E Fortnite está aí para dar e Multiplicar-se assim E a realidade vai sair no Nintendo Switch E até nos Android Portanto São mais duas plataformas Que vão reunir mais uns milhares de jogadores E é isso Fortnite Portanto Espero que tenham gostado deste vídeo Arrasem E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri